A senhora com esses óhinhos, eu... Ah, francamente, né? Veja a incoerência. Chapeuzinho vermelho, xuxa, e a senhora leva fogo na pereleca, tá bom. Tudo bem. Obrigado. Anos noventas. Ah, essa época em que o absurdo era o novo normal e o normal? Ninguém sabia muito bem o que era. Hoje é dia de mergulhar nas lembranças das pegadinhas mais épicas, hilárias e, claro, completamente absurdas que dominavam as telinhas do SBT naquela década tão inigualável. Olha só, se você já teve aquela curiosidade de pular em um colchão d'água, manda ver. Mas fica esperto, porque se a Gell Correa aparecerem de repente, meu amigo, corre que é cilada. Vai, deita os dois. Um, dois, três. Vai, se soca. Olha. Olha. Delicioso. Vai, se soca. Olha. Delicioso. Calma, calma. Calma, senhora. Calma, calma. Mergulhe e sente a maciez. Olha que maravilha, olha que maravilha. Olha. Ai, vaca. O que foi? O que aconteceu? Calma, calma, senhora. Calma, senhora. O quê? Calma, senhora. Eu não tenho um grande almoço. Eu não tenho um perituba, viu? Calma, senhora. Não tenho um perituba, não. Eu tenho um perituba gelento, pelo amor de Deus. Tá almoçando, eu acho que o... Ah, chama a polícia. Pega o pessoal. A polícia tá de férias. E agora se joga. Deita e relaxa. Deita, deita, deita. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O quê? Minha tia, né? Eu sou o que eu sou da... Calma, calma. Você não gostou? Eu gostei. Olha, eu vou te ajudar. Calma, peraí. Eu vou tentar. Peraí, vem aqui. Agora vem. Você vai... A mulher do céu, a mulher tá se afogando. Falando em lendas, o que dizer do Jibber? Aquele narrador que transformava uma simples pegadinha em um verdadeiro épico. Ela trocou de veículo, ali está com esta motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Agora. É em vocês. É em vocês. Vamos dar uma torta com o meu carinho. Não fiz os covardes. Eu vou pegar todos vocês, ó. Ei, você aí, ô cachaçoeiro. Vou te levar para o inferno. Eu vou te levar para o inferno. Nas profundezas do inferno. Eu vou te levar. Vocês aí. Tenham uma carona para o inferno. Não, não fuja. Não fuja. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Eu não quero. Agora, na década do absurdo, não faltou criatividade. Ah, vai cacete. Algumas pegadinhas eram verdadeiras superproduções. Era aquele momento do domingo que você sabia que no final ia soltar aquela gargalhada. Como é que ela está? Estou dormindo agora. Está dormindo? Está com a tomada, mas já deu um trabalhinho hoje. Não. Filipe, Filipe, eu preciso de seu corpo. Filipe! Filipe, 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 Filipe. Filipe, 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 Filipe. E enquanto algumas exigiam altos investimentos, outras só precisavam de um monza álcool. E uma ideia sacana na cabeça. O que aconteceu? 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 Tira ele pra mim, por favor. Vê se você consegue. Você é fortuna mesmo. Dá um jeitinho aí. Vamos ver. Vamos ver se você... O que aconteceu? O que aconteceu? Vai! Vai! Não, vai, não, não. Não, não, não. Não, não, não posso. Não, 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 não. Não, não, não. Sabe aquela que a gente já viu mil vezes? Conhece o final de Cores salteado, mas mesmo assim ri como se fosse a primeira vez? É dois, papapá! É dois, papapá! É sete, papapá! É sete, é oito, papapá! É oito, papapá! É oito, papapá! É dois, papapá! É 36! É 36! É 36! É 36! É 36! É 36! É 3! Deixa de ser curioso, capitão. Agora me diz aí, qual pegadinha das antigas das câmeras escondidas do SBT é a sua favorita? Faltou alguma nessa lista? Querem mais um vídeo dessa série? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E ó, se curtiu o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder nadinha. Compartilha com a galera que adora uma nostalgia também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e fui. Valeu! Não é pega, mas é pra mim. E o que você vai fazer com a perereca? Não é pra mim. Pega. Loco. Pega logo a perereca dela. Pera aí. Opa! Vem cá! Vamos! Olha a perereca!